No final, quem decide mesmo são as pessoas que estão no seu entorno e a dedicação que eu tenho ao Flamengo é diária, constante tem sido muito doloroso para a família, mas se for importante para o clube a gente continua se não continuar como presidente eu vou eleger o presidente não tenho a menor dúvida disso, eu ganho a eleição não tenho a menor dúvida disso